O que você tiver vantado? E aí você vai ver como vão te respeitar. Eu vou dizer a vocês, 7 mil reais na sua conta, vai lhe ajudar bastante, que eu sei disso. E com apenas um real, você pode ganhar. Então clica aqui, garanta suas cotas, que eu tenho certeza que elas vão acabar assim, ó. Clica aqui, gente, apenas um real, que você pode ganhar 7 mil. Aí vocês ficam falando aí, ah, Tiago, mas eu não ganho, nunca ganho nessas coisas. Eu vou dizer a vocês, só ganha quem joga. E lembrando, tá, gente? Quem mais garantir, mais tem chance de ganhar, tá? Então volta de chora aí, que eu tenho certeza que 7 mil reais já é bastante. Gente, é apenas um realzinho só. E aí, gente, vocês sabem que eu tô com o Matheus. Eu não me acordei agora não, tá? Só tô aparecendo pra vocês aqui agora, gente, porque eu tava esperando resolver isso. Desse link logo dessa ação. Porque vocês estavam comendo o meu juízo, pedindo pra soltar logo o que vocês amaram aí. Então eu esperei resolver pra me aparecer pra vocês, mas... E aí, meus amores, boa tarde, boa tarde. Vocês estavam comendo o meu juízo já, Tiago. Cadê o link? Cadê o link da ação de 7 mil reais a um real? Meus amores, tá aqui o link, ó. Garante logo a sua agora. Vai dar certo. Não tem mais site que faça cair agora. Clique, gente. Ó, sabem que eu tô com o Matheus, né? E vocês sabem que Matheus já que ele trabalha. Acho que é toda criança pra se acordar pra ir pra escola. Então eu gravei uns stories pela manhã. Seis horas da manhã eu tô me acordando. E vejam aí. Se a criança de vocês também não é assim como o Matheus. Eita, Matheus. Matheus, bora pra escola, bora. Tá bom, dorme já. Dorme só mais 5 horas. Dorme mais o quê, Matheus? Só mais 5 horas. Olha, só mais 5 horas. Bora pra escola, bora? Não. Hã? Não. Bora, rapaz. Bora, bora, bora. Levanta, meu Deus do céu. Aqui tem que usar o estúdio. Tem que ligar ar-condicionado. Primeiro passo. Outro. Um. Agora, desenrola. Bora. Bora, Matheus. Rapaz, deixe de preguiça, Matheus. Matheus. Meu Deus do céu. Agora eu vou ligar o som. Vou topar o som aqui. Pera aí. O que? Não desligar nada. Bora. Ferreira, vaquinha. Uh. Já corpore. Corro na marinha. Bora, 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 bora. Vamos embora. Bora, 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 bora. Ah, meu Deus do céu. Aí. Esse é o doido. Boa. Passa o banheiro. Vai lá o sol tá longe, rapaz. Bora. Não sei arrumar o pé pra escola, rapaz. Bora botar a blusa. Ele ama estudar, gente. Ele ama, quase na disposição, né, pai? Não. Hã? Não. Bora, rapaz. Pai, pare de coisa. Senta aqui, vai com o seu sapato. Dê bom dia, pessoal. Bom dia. Pai, dê bom dia. Gente, o filho de vocês também são assim. Ai, o filho de vocês também são assim, gente. Acorda nessa disposição pra ir pra escola. E outra, tem um detalhe, viu? Você só quer tá usando meus perfumes agora, que é ir de invictos pro colégio. Claro, né, que você vai comprar pra mim um perfume importado. Isso aqui é perfeita. É, porque eu não sou mais criança, tô usando aqueles perfumes. Meu, e você é criança, você vai fazer nove anos ainda. Ah, de invictos indo pra escola. Eu vou dizer, eu tô em mole mesmo. Acorda, menina, vem cá. Você já conhece esse meu jeito de chamar pra vida, né? Pra brigar pelo seu...